Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Eu sou o Ronaldo, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se essa é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações e não esqueça de deixar o seu comentário que é o mais importante, o Ronaldo vai lá, responde e dá coraçãozinho para todo mundo, tá bem meninas e meninos? Bem gente, vou aproveitar, vou deixar o link do meu Instagram aí de baixo, se vocês puderem me seguir lá, eu agradeceria, faço a parte da família e também vou deixar o link dos meus outros dois canais do YouTube. Se vocês puderem se inscrever lá, eu também ficaria muito feliz. Gente, vim trazer vídeo novo para vocês com Carlinhos Vidente, Carlinhos Vidente que está sempre nos surpreendendo e a notícia que eu tenho para dar para vocês, gente, é uma notícia que realmente está aí para todo mundo ver e o Carlinhos Vidente realmente só confirma, afirma tudo isso que está acontecendo, né gente? Até o controle realmente do corona no Brasil, pelo menos 150 mil pessoas vão morrer, isso mesmo, né? E é muito triste ver o que está acontecendo por aí. Vocês viram lá aquele pastor, né? Que contaminou 40 pessoas na igreja dele? E ele ainda disse ainda, gente, que faria tudo de novo. Aí eu fico me perguntando que pessoas de Deus são essas, que homens de Deus são esses, que contaminam os seus próprios irmãos e ainda dizem que está tudo bem, que faria tudo outra vez. Isso para mim não é de Deus. Eu estou chocado realmente com tudo que eu tenho ouvido do povo evangélico, evangélico, principalmente aquela parte, né? Aqueles mais conservadores, aqueles que acham que não está acontecendo nada, que esses 90 mil mortos no Brasil é simplesmente uma invenção. Me entristece muito, principalmente por ser cristão e ver que grande parte desses líderes religiosos no Brasil, o que eles estão preocupados realmente é com o bolso deles e com a falta de dinheiro por não estar entrando, né? Dinheiro realmente nas igrejas. Eles não estão preocupados nem um pouquinho com aquela pessoa que vai morrer, né? Com o corona. E se morre e falar era a hora, né? Foi chamado de Deus. Muito triste isso. Olha o que o Carlinhos Vidente disse. O Birajara Medeiros, o Birajara Medeiros, 1918, coronavírus, Natal, ele está perguntando do coronavírus. Pelo amor de Deus, amigo. Coronavírus está mais forte do que você imagina. O Birajara está perguntando sobre o coronavírus. Coronavírus, querido, coronavírus está mais forte do que você imagina. E não pensa você, ah, daqui a meio de dezembro, daqui mês que vem. Gente, presta atenção. Presta atenção. Sabe para vocês entenderem? Coronavírus não vai embora agora. Coronavírus é daquela data que eu falei para vocês para frente. Do mês 4 para o mês 5 para frente desse ano. Presta atenção. Teve gente que comentou que até o mês 3 desse ano já tinha acabado o coronavírus. Esse ano que não está. Até o mês 3 já tinha vacina. Não tem vacina porra nenhuma. É mentira. A vacina vai chegar no mês de dezembro. Vai começar a aplicar nas pessoas de dezembro até o mês 3. E aí, lá para o mês 4, mês 5, quem está tomando a vacina já vai estar mais ou menos resolvido. Resolvido entre aspas. Porque ela vai permanecer. Esse vírus vai permanecer do mesmo jeito por enquanto. Até o momento ninguém tem certeza de nada. Essa é a pura verdade. Quem sabe é só Deus. Essa é a pura verdade. Coronavírus não vai embora agora. Muito bem explicado. E outra coisa. E posso preparar para vocês verem. Vocês podem ver que cada dia que passa estão tentando diminuir o quadro de morte. Mas mesmo assim, vamos chegar na casa dos 140, 150 mil mortes no Brasil com o coronavírus. É que ninguém gosta que eu fale a verdade. E vocês vão ver. Já está quase 90. Se já não tiver chegado hoje. Se já não tiver chegado em hoje. Então nós temos ainda. Nós estamos no mês 6. Mês 7. Vamos colocar no mês 8. Não vou colocar no mês 8. Mês 7 não. Ó. Mês 8. Mês 9. Mês 10. Mês 11. Mês 2. Que é dezembro. Aí vem. Mês 1. 2. 3. E 4. E 5. Então nós temos 10 meses. Agora só vocês fazerem as contas que não precisa ser evidente. Só que as minhas previsões não são previsões feitas hoje. Isso não é previsão feita hoje. São previsões feitas há um ano atrás. Feito lá no dezembro. A janeiro desse ano. São previsões que eu tenho as na internet falando que até o mês 4, mês 5 nós não estávamos com essa doença. Que ela não ia embora mês 3. Igual uns e outros comentaram aí que dizem que até o mês 3. Igual falaram que estava na curva, não sei o que. Ô diabo de curva que não chega nunca, né? A curva só está para cima. E não vai chegar tão cedo, gente. Porque como é que vai chegar num lugar que não tem remédio, tá? Que as pessoas batem no hospital, não tem como ser atendidos. E assim por diante. E as pessoas acabam morrendo do coração, é corona. Acaba morrendo da garganta, é corona. Mas até aí a culpa não é minha. A culpa não é minha. E estão estonalizando os que estão morrendo. A minha previsão é que até o mês 4 do ano, mês 5, 150 mil mortos. Claro que está morrendo muito mais. Vocês estão entendendo? Está morrendo muito mais gente do que vocês imaginam. Mas muito mais. Mas muito mais. É tanto que até alguns estados aí... Tem alguns estados aí que está colhado. Vocês sabem o que eu estou falando. Olha o dedinho. Está colhado o pessoal lá de cima. Então, é alguns governadores que estão colhados. Vocês estão entendendo? Já pensando na próxima eleição? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não entendeu ainda? Sim ou não? Fazer que nem o de macete. Sim ou não? Aí o pessoal fala assim. Sim ou não? Sim. Sim. O dinheiro vai para o meu bolso? Sim ou não? Sim. Então, precisamos vocês entenderem. O coronavírus não vai embora agora. Está morrendo muito mais gente do que vocês verem. Então, a única opção é só do pessoal para a rua. É o que estão pensando. E você está indo. Você vai para a rua. Você precisa trabalhar. Você precisa comer. Você está entendendo? Aquilo que aconteceu ontem, vocês estão em ideia, lá em São Paulo, com o metrô. Aquilo chama-se um abuso de autoridade desgraçado. Abuso de autoridade aos pobres. Tá? É só para vocês entenderem. Uma reunião que diz que houve três horas da manhã, segundo a televisão diz. Tá? E chega às sete e poucas, seis e poucas da manhã, o pessoal vai trabalhar. Cinco horas da manhã vai trabalhar. O metrô ainda não está rodando. E que ali é falta de respeito. Se é num país de gente séria, num país de um governador de arregaça a boca do botijão, o que ele fazia? Ele punia o pessoal do metrô, todo mundo. Você está entendendo? Ele punia. Quantas pessoas levantou de manhã, vai trabalhar. Não é só falar, gente, vai ter um atrás no metrô e o pessoal... Muita gente vai perder o emprego no dia de ontem. Vocês estão entendendo? Então são coisas que a gente não consegue entender. Bem, deixa aí nos comentários. Eu quero ver o que vocês acham sobre isso tudo. Realmente eu fico, assim, chocado quando eu vejo tanta tristeza. E grande parte dessa tristeza vem de pessoas que deveriam estar passando a paz. O conforto, né? É muito triste, realmente. Mas deixa aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo. E daqui a pouquinho eu tenho outra bomba pra vocês. Gente, vocês não têm ideia. Eu vou falar pra vocês a confusão que está acontecendo com o Tami Miranda. O filho da Gretchen, né, gente? Que era uma moça e hoje se transformou num rapaz. Mesmo não tendo órgãos genitais masculinos, né? Eu vou explicar pra vocês o que está acontecendo por causa dessa confusão aí da Natura, que colocou ele como representante dos pais. Eu sei a verdade. E eu vou falar pra vocês por que que a Natura decidiu escolher o Tami Miranda pra ser o pai representante no comercial da empresa. Eu sei o motivo. Já, já eu falo pra vocês. Tami Miranda Tami Miranda